Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma live, com muito prazer, com muita alegria. Ontem terminamos o simpósio, fizemos o simpósio de yoga-terapia, sábado e domingo, deu bastante trabalho, mas também deu muita alegria. Muito carinho, muita manifestação de carinho, agradecemos a todos, a participação de todos e realmente foi uma grande experiência para nós. Nós nunca fizemos isso de forma online, não sabíamos exatamente qual era o caminho das pedras, muita gente não sabia, arriscamos e foi muito bom. Ficamos muito felizes, quem quiser adquirir o simpósio, agora gravado, também é possível, é só entrar em contato com a gente e aí vocês podem adquirir o simpósio também. Então vamos trabalhar, nós temos comentado, as aulas têm um tema, nós trabalhamos às vezes com um pouco mais, com ênfase maior no equilíbrio, às vezes ênfase maior no exercício respiratório, às vezes no ritmo. E temos falado também dos movimentos da coluna. Hoje vamos trabalhar com os quatro movimentos que a coluna faz, flexão, extensão, torção e lateralização, na posição do gato e depois na posição sentada, vocês já conhecem. A proposta nossa não é ficar trazendo exercícios novos, isto é um conceito, é um anseio ocidental, fazer práticas sempre diferentes. Se você observar textos antigos de yoga, eles apresentam pouquíssimas posturas, a maioria posturas de meditação e os praticantes praticavam estas poucas posturas. Eu me lembro quando estudava com a minha professora do Linês, fazíamos sempre a mesma série, com algumas pequenas diferenças, algumas poucas diferenças e era muito bom. E pessoas que treinam qualquer modalidade, qualquer atividade do campo da educação física, sabem que a repetição é um fator importante para que a gente se aperfeiçoe. Então, a bailarina repete aquela coreografia mil vezes, para que na hora da apresentação ela possa ter uma boa... Repetindo aqueles golpes mil vezes, para que na hora da luta ele possa executá-lo com perfeição. Então, repetir não é algo estranho para a educação física. Muito bem, vamos começar na posição do gato. E vocês sabem, começamos fazendo de alguns movimentos, preparação para a prática. Na posição do gato, as mãos ficam embaixo dos ombros, os joelhos embaixo do quadril, os pés também ficam apoiados no chão. A distância entre as mãos é igual à largura dos ombros e mais ou menos essa mesma abertura você mantém para os joelhos e para os pés. Tenha agora o foco, como a parte mais importante, o meio das costas. Fique observando o meio das costas que vai para cima e vai para baixo. Então, hoje quem está nos ajudando como modelo é o Marcos, meu filho. O meio das costas vai para cima e vai para baixo. E quando as costas vão para cima, é natural que o queixo venha para o peito. É natural que você faça este movimento de retroversão do quadril. E quando relaxar com as costas, que você olha para frente, você faz a anteversão, acentua o arco lombar. Quando as costas vão para cima, o queixo vem para o peito, o ar sai. Aqui é o esforço. E quando você relaxar, que as costas descem, o ar entra. É hora do relaxamento. Então, na hora do esforço, o ar sai. Na hora do relaxamento, o ar entra. Com relação à última vez que nós fizemos este exercício, hoje vamos fazer um pouquinho mais. Estamos trabalhando com flexão e extensão da coluna. Agora, quando as costas vão para cima, isto é uma flexão. A coluna flexiona. E quando descemos, que acentuamos o arco lombar, isto é uma extensão. Ainda vamos fazer mais 30 segundos. Eu estou marcando 3 minutos neste exercício. E é muito bom porque estes exercícios dão mobilidade. Mobilidade se refere a articulações. Lubrificar nossas articulações pelo movimento. Muito bem. E depois deste, vamos descansar a cabeça no chão, deixando o quadril para cima. O quadril na posição mais alta possível, com a cabeça no chão. E você já pode entender esta posição como uma posição invertida. porque o quadril se encontra em um plano mais alto do que a cabeça. E sobre o Kupalaya Nanda dizia que posições invertidas são posições de descanso. Não vá confundir a ideia de descanso com a ideia de relaxamento Esta não é uma posição de relaxamento Óbvio, a posição de descanso tem o seu nome pela sensação que temos depois do exercício Depois de praticar um pouquinho a posição de descanso Óbvio, você se sente descansado, renovado Muito bem, vamos voltar para a posição do gato Aquelas mesmas referências, só que com relação à posição anterior Quando você flexionou e estendeu a coluna Agora os joelhos vão ficar um pouquinho mais separados Cinco centímetros um joelho para lá, cinco centímetros outro joelho para cá E você vai começar a rebolar Deixar que o quadril caia para um lado e para o outro Sem mexer com os ombros, sem mexer com a cabeça Apenas um movimento de lateralização do quadril Tente fixar os ombros, tente não mexer com a cabeça Por enquanto este exercício se refere à parte baixa da coluna Da metade das costas para baixo E então vamos fazer juntos agora Vamos deixar que o quadril caia para o lado direito Olhe por cima do seu ombro direito Tentando enxergá-lo, isto é uma lateralização E logo você faz para o outro lado E continua de forma dinâmica Para um lado e para o outro Isto não é feito como um asana Asanas têm permanência Ainda estamos nos exercícios preparatórios São bons exercícios São exercícios compatíveis com a nossa prática Mas não são feitos como asanas Porque são dinâmicos Asana, por definição, é estático Muito bem, quando você completar Se é que você se lembra Para que lado começou Descanse de novo Deixando a cabeça no chão E o quadril para cima Eu considero que não há nenhum problema Em agregar, incluir na sua prática Exercícios que não pertencem ao repertório do yoga Desde que você saiba Isto sim é do yoga Isto não é do yoga É claro que os exercícios Não yoga Devem ser compatíveis com a prática Não é qualquer exercício Que não pertence ao repertório do yoga Que eu posso incluir na prática Apenas aqueles que são compatíveis Como estes que você fez até agora Voltamos para a posição do gato E agora vamos fazer um exercício Como se fosse uma asana Vamos elevar lateralmente Literalmente o braço direito Elevação lateral do braço Até a mão apontar para o teto Veja que com a elevação do braço O ombro também sobe E você busca uma linha reta da mão direita Até a mão esquerda O olhar para a mão direita Para a mão que aponta o teto Agora volte E já passe o braço direito Por baixo do tronco Escorregue a mão Até que você descanse Colocando o ombro E a orelha direita no chão O que você vai fazer com o seu braço esquerdo Vai ficar também a seu critério O cotovelo pode ficar para cima Pode ficar no chão Você pode estender o braço Há alguns que gostam de levar a mão nas costas Você faz como achar melhor Apenas tenha cuidado com a sua cervical Às vezes a cervical é submetida a duas ações Às vezes ela faz uma lateralização Misturada com uma rotação Pode ser forte Então tenha cuidado Lembre-se que na nossa prática Vamos migrando do dinâmico para o estático Já estamos com os exercícios mais estáticos Então voltamos suavemente para a posição do gato E vamos começar para o outro lado Eleve, portanto, lateralmente o braço esquerdo Até a mão apontar para o teto E pense na linha reta da mão esquerda Até a mão direita O olhar para a mão de cima Se estiver difícil, não force Isso não é uma torção muito fácil Voltamos devagar E a mão esquerda passa por baixo do corpo Vai escorregando a mão Até descansar apoiando o ombro e a orelha esquerda no chão A posição do braço direito Você já sabe que vai ficar a seu critério Isto também é uma torção Uma torção leve Não é das mais fortes Não é das mais eficientes E sempre sugerimos cuidado com sua cervical nesta torção Então nós vamos voltar, mas não completamente Vamos deixar a testa no chão E os dois braços estendidos lá para frente Bem estendidos A testa no chão Ou se você preferir O queixo Alguns preferem o queixo Seja como for O mais importante agora É que você faça uma extensão da coluna Afundando entre as escápulas A cada saída do ar Afunde um pouquinho mais Este exercício não deve incomodar os ombros Vá fazendo ajustes e acomodações Fique à vontade a qualquer momento Para dobrar um pouquinho os cotovelos Porque não pode sentir dor nos ombros Nós vamos repetir esta mesma extensão No próximo exercício Posição do cachorro Para fazer o cachorro Voltamos para a posição do gato E chamamos a posição do gato De seis apoios De seis apoios Vamos passar para quatro apoios Apoiando-se nos pés Deixando os joelhos dobrados Levante o quadril Tirando os joelhos do chão E venha estender a coluna Como no exercício anterior Como está muito bem mostrado aqui pelo Marcos Depois que você acertou a posição das costas É que você vai tentar estender os joelhos Tentar colocar os calcanhares no chão Mas sem prejuízo da extensão da coluna Se não der para estender completamente Não tem importância Se você dividiu bem o peso do corpo Entre pés e mãos Vai perceber que a postura exige pouco esforço Eu estou marcando um minuto Faltam dez segundos Começamos a voltar Então vai dobrando os joelhos Apoiando os joelhos no chão Agora aproxime glúteos dos calcanhares E a cabeça no chão ou nas mãos Abaixar bem o quadril Deixar que as costas se arredondem Então até agora você já flexionou Você já estendeu Você já torceu E lateralizou a coluna Na posição do gato Estendeu mais de uma vez Fizemos extensões no gato E esta extensão do cachorro Também é uma extensão Torcemos para os dois lados Lateralizamos para os dois lados E esta série pode ficar aí como sugestão Para você repetir Nos outros dias da semana Para você não ficar tanto tempo Sem a prática Veja Que demoramos um pouco mais De dez minutos Mas não chegou a quinze Para fazermos Esses exercícios até agora Então você não precisa dizer De uma hora Para achar que a prática Foi bem feita Você pode fazer uma boa prática Em quinze minutos Não tenham dúvidas Muito bem desta posição Vamos ficar sentados Sentando Deixem as pernas cruzadas Acertem as costas E observem Como é sentar-se Se você quiser Uma almofada Fique à vontade Eu estou sobre uma almofada Aqui Se você quiser encostar na parede Fique à vontade Estando bem sentado Estando bem sentado Observe seu eixo Seu eixo é sua coluna E não pense que a coluna fique lá nas costas A coluna não fica lá nas costas Ela fica mais para dentro Ela passa quase que no meio do corpo O que sentimos nas costas São saliências das vértebras Aquela saliência mais externa A medula fica mais para dentro E é desse eixo que estamos falando E vamos trabalhar com este eixo Primeiro parva-taça na montanha Vamos unir a palma das mãos sobre a cabeça Cotovelos bem abertos O queixo um pouquinho para cima E leve as mãos lá para o teto devagar Pensando que os braços começam nas escápulas Então as escápulas também sobem Os ombros também sobem Está subindo mais, 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 mais Suavemente volte E vamos colocar as mãos no chão Ao lado do quadril É um leve toque das mãos É soltar o peso das mãos e dos braços No chão E faça elevação lateral do seu braço direito Até encostá-lo na orelha Estenda bem o braço Você já sabe como A escápula participa Deslize a mão esquerda lateralmente Não muito Dobre o cotovelo esquerdo Mantenha o braço direito estendido Eu estou marcando um minuto É bastante, gente Então se você foi demais E está sofrendo Afrouxe Dobrar um pouquinho o cotovelo esquerdo Pode ajudar Quem tem muita facilidade Que é encostar o cotovelo no chão Também pode Mas não é preciso O que você não pode É levantar o glúteo direito do chão Não pode tirar o isque direito Do apoio no chão Vai tentando retirar do exercício O esforço exagerado Tente envolver o lado alongado com a respiração E voltamos devagar As mãos no chão Uma de cada lado do quadril Relaxa os ombros E observe O efeito Do exercício Comparando o lado alongado com o outro A representação mental A sensação que temos da região alongada Fica diferente da outra região E às vezes o que sentimos Não corresponde à realidade Mas sentimos É verdadeiro Mas às vezes Um lado não ficou maior que o outro Não ficou mais quente Não ficou mais leve Por isso chamamos de representação mental Do lado alongado Diferente Quando observa Comparando com o outro E vamos lá Eleve o braço esquerdo Também vamos ficar um minuto Estenda bem o braço Ombro Deslize a mão direita Dobre o cotovelo direito Não precisa deslizar muito Precisa lateralizar Envolver o lado alongado Com a respiração Retirar do exercício O esforço exagerado Nós somos agora Objeto da nossa observação Você observa a si mesmo E devagar Voltamos Então nós observamos o corpo A mente observa o corpo Somos a mente Somos o corpo Então são dois aspectos Diferentes de nós mesmos Um observando o outro Na verdade não são dois aspectos Diferentes São duas instâncias A mente e o corpo Para o yoga Não são desconectados E desligados Tudo aquilo que você faz Com o corpo Interfere na mente Tudo o que faz com a mente Interfere no corpo Então vamos torcer Colocar a mão direita No joelho esquerdo A mão esquerda no chão Atrás da coluna Também eu estou marcando Um minuto Para cada lado Então não exagere Com relação A última vez Que você fez Esses exercícios Sentados Estamos ficando mais Hoje Então progresso natural Pense que a torção Começa lá embaixo Lá na sua lombar Então é lá de baixo Que você se solta E permite Que a torção aconteça Lembre-se Desculpa Tocou o telefone Mas ainda estamos No tempo Tá ótimo Voltamos Paramos no meio E observamos As diferenças Eu tenho comentado Com certa regularidade Quando você observa Três Instâncias São importantes Aquele que observa Aquilo que é observado E o ato da observação O ato da observação Junta Observador E observado E você migra Ora Te interessa mais O que você está observando Ora Nos interessa mais Quem observa Então vamos torcer Para o outro lado Agora a mão esquerda No joelho direito A mão direita No chão Atrás da coluna Como você observa O corpo E o corpo É o objeto De nossa observação Estamos interessados Agora Naquilo que é observado Gira o tronco A partir da lombar Desde lá de baixo E perceba Como A sua respiração Acontece Não é uma boa posição Para fazer respirações Profundas Os músculos Da inspiração Forçada Estão comprometidos Não dá para inspirar Muito forte Você pode até Se machucar Ter uma pequena Distensão Nesses músculos Expiratórios Se forçar Uma inspiração Numa posição Como essa Então não é para Inspirar Muito profundo Mas respiramos É claro Muito bem Voltamos Paramos No meio E vou observando Como você fica E este estado Que é produzido Pelos asanas As posturas De yoga Facilita A nossa Migração Daquilo que é Observado Nosso próprio corpo Aquele que Observa Quem é este Que observa É claro No início É a mente E agora Vamos fazer Uma extensão Vamos entrelaçar Os dedos Das mãos Atrás Das costas E vamos estender Os braços Não precisa elevá-los Nem deve elevá-los Até que os ombros Sejam puxados Para trás As escápulas As escápulas se aproximam Nisto Olhe para cima Encha o peito de ar Agora sim Eleve um pouquinho mais Os braços Segure o ar lá dentro Continue expandindo Expandindo Volte Solte o ar Coloquem as mãos Nos joelhos Relaxem Ombros Pescoço Tórax Braços E como na postura anterior O tempo de permanência É pequeno Vamos repetir Entrelaçem os dedos Das mãos Atrás das costas Braços estendidos Puxa os ombros Para trás Olhe para o teto Encha o peito de ar Expanda Alargue E se quiser espreguiçar nisto Espregui-se Volte Solte o ar Mãos nos joelhos Relaxem ombros Pescoço E então Nesta posição sentada Nós já estendemos Já lateralizamos Já torcemos Agora vamos flexionar Incline o tronco A frente As mãos podem ficar No chão Vá aproximando A testa Das mãos Se você tem Muita facilidade E põe a testa No chão Pode experimentar Fazer yoga mudra Com os braços Para trás Uma das mãos Segurando a outra Se quiser Se quiser Nos parece que Com as mãos Para frente É mais cômodo Você se solta mais Mas é você Quem escolhe Pense bem Nas costas Relaxe bem Da lombar Para baixo A região sacra A região glútea A região da bacia A coxas Voltamos Voltando Deixe as costas Retas Olhos Fechados E se a primeira série Que você fez A série na poção Do gato Levou 15 minutos Na verdade Um pouco menos Alguma coisa Entre 10 e 15 minutos Nesta mesma coisa Da mesma forma Levamos Ao entre 10 e 15 minutos Agora observe Como você se sente Observe o seu eixo Como é sentar-se Eretto Como é sentar-se Eretto Como é sentar-se Como é sentar-se Como é sentar-se Será que é possível Observar O efeito Dos asanas E qual será Um dos possíveis Efeitos Da prática Dos asanas Vontade De ficar quieto Facilidade E manter A coluna ereta E nesta posição Passe a fazer Respirações Profundas E lentas Pelo nariz Quando inspirar Expanda muito bem A caixa torácica E o abdome Vai acompanhando Quando expirar Vai recolhendo Gentilmente O abdome E o tórax Vai acompanhando Então o que é isto? Na inspiração A expansão A expansão torácica Em todas as direções É ativa E o abdome Se expande Mas ele é passivo Na expiração O abdome É ativo E o tórax É passivo O que quer dizer Ser passivo? Basta relaxar Que ele volta A posição Essas respirações São profundas São lentas São nasais São silenciosas Que deverão ser Agradáveis Faça com que sejam Agradáveis E vamos continuar Fazendo estas respirações Profundas E lentas Com duas pequenas alterações A partir da próxima Ao abdome Vai se encontrar Firme Firme não é tenso Firme Só quer dizer Que ele não está Froxo Assim Quando você Inspirar O tórax Se expande Generosamente Mas o abdome Não se expande Tanto Especialmente Do umbigo Para baixo Não se expande Muito O movimento É discreto Mas lembre-se O abdome Acompanha Mas não totalmente Mas dissemos Que seriam Duas alterações Uma é esta A outra A saída do ar Mais longa Do que a entrada E hoje Vamos fazer isto Alternando as narinas Então da próxima Vez que for Inspirar Inspire Só pela narina Esquerda Para isto Tape suavemente A narina Direita Pela lateral Deixa o ar Entrar pela esquerda Terminando a inspiração Tapa a esquerda E deixa o ar Sair pela direita E por esta narina Que o ar está saindo A direita Ele volta a entrar Pela mesma narina Que o ar sai Ele entra Depois que o ar entrou Você tapa esta narina Para que o ar saia E entre Pela outra Então pela narina Que o ar sai Ele entra Depois que ele entrou Você alterna É um leve toque Na lateral da narina O suficiente Para tapá-la Se você tem uma narina Entupida E está incomodando Fique na respiração Pelas ruas E seja como for Alternando Ou respirando Pelas duas Lembre-se do que dissermos Quando inspirar Expanda o tórax Em todas as direções O abdome também Só que o abdome Não se expande Totalmente E quando soltar o ar E quando soltar o ar Vai voltando Para o eixo Nosso eixo Nossa coluna Imaginando que a coluna Está exatamente No meio do corpo Não está lá atrás Não está fora Está no meio Pela narina Que o ar sai O ar entra Depois que o ar entrou O ar se alterna E como nós começamos Inspirando pela esquerda Vamos terminar Este ciclo Quando expirarmos Pela esquerda Então quando o ar Sair pela esquerda Da próxima vez Você põe as mãos Nos joelhos Mas o exercício Vai continuar Como? Apenas imaginando Que o ar Entra por uma narina Imaginando Que o ar sai Pela outra narina Então quando você Completar o ciclo Continue o exercício Só que agora Senta para as narinas Imagine ainda Que o ar entra Pela esquerda E depois Imagine que o ar Sai pela direita E pela narina Que você imagina Que o ar sai Imagine que o ar entra Depois concentre-se Na outra Imaginando Que o ar sai E entra pela outra É claro Que é um exercício Respiratório É claro Que é um exercício De concentração Nos concentramos Tanto numa narina Que parece que o ar Só passa por ela Sinta lá No fundo Da narina E da próxima vez Que imaginariamente O ar sair Pela esquerda Deixa a respiração livre E se você não conseguiu Imaginar Como se respirasse Apenas por uma narina Não tem importância É um exercício De concentração E exercícios De concentração Não são fáceis E dos exercícios De concentração Esse Não é dos mais fáceis Então quando concluir Deixe a respiração livre E sinta o toque do ar Nas duas narinas Quando entra e sai Mas agora já não Interferimos Apenas observamos E agora não importa mais O que eu observo Então não estamos Mais interessados No objeto De observação Estamos interessados No observador E agora não importa mais O que eu observo É um exercício E agora não importa mais O que eu observo É um exercício O que eu observo Mas mais É um exercício O que eu observo Se afirou É um exercício Que ela me algumas Ou 빠져 E agora não importa aí Um exercício Muito bem, muito bem, vamos abraçar os joelhos e descansar a cabeça para frente, então quero aproveitar para agradecer a presença de vocês, agradecer o carinho de vocês, a atenção amanhã e quinta-feira, tem live com o Marcos no Instagram dele, às 8 horas, também aulas de 40 minutos. Então nos vemos na próxima segunda, obrigado, obrigado a Marcos, obrigado pela ajuda. Obrigado, gosto de mandar.